Levando oitocentos boi A hora da ave maria Eu entrei igreja dentro Pra fazer minha oração Assisti um quadro triste E cortou meu coração Um pretinho aleijado Somente com uma das mãos Puxava a corda do sino Cantando triste canção Aquela alma feliz Era um espelho a muita gente Que tendo tudo no mundo Da vida vive descrente O meu negro coração Transformou-se de repente Ao terminar minha prece Era um homem diferente No outro dia com a boiada Saí de madrugadinha Muitas léguas de distância Esta notícia me vinha Um marvado desordeiro Assartou a igrejinha E matou aleijadinho Pra roubar tudo que tinha Ai, ai, ai O sino de três lagoas Vivia silenciado E eu com meu parabelo Andava atrás do marvado Mortando nesta cidade E o povo assustado Diz que o sino a meia-noite Sozinho tinha tocado Quando eu entrei na igrejinha Uma voz pra mim falou Jogue fora essa arma Não se torne um pecador Tira a vida de um cristão Compete ao nosso senhor Conhece a voz do pretinho O meu ódio se acabou Ai, ai 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 Legenda Adriana Zanotto